Um motorista de aplicativo foi sequestrado em Arassatuba, foi hoje de madrugada, depois de um chamado para uma corrida feita pelo aplicativo. As informações do portal de notícias e sbtinterior.com com o Guilherme Leal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, como você disse, a ocorrência foi nessa madrugada em Arassatuba. O motorista de aplicativo foi até o recinto de exposições, o recinto Clibas de Almeida Prado, no bairro Aviação. Lá chegando, ele então pegou dois passageiros que tinham chamado ali para que ele fizesse essa corrida por meio do aplicativo. O detalhe é que os motoristas de aplicativo não ficam sabendo antes qual que é o destino da viagem. Pois bem, durante o percurso, os dois homens renderam o motorista e anunciaram ali o assalto, dizendo que ele seria então sequestrado. O motorista conseguiu avisar os policiais por meio do aplicativo e isso teria irritado, segundo a polícia civil, os bandidos. Então, começou ali uma perseguição e ela foi terminar só lá em Penápolis, quando os policiais militares da cidade conseguiram interceptar esse veículo ali no final da rua Dr. Ramalho Franco, já em Penápolis, como eu disse. Os criminosos fugiram durante a abordagem da polícia e a vítima, que é um guarda municipal aposentado, foi encontrado dentro do porta-malas do carro dele, Casagrande. Além dessa ocorrência, envolvendo um motorista de aplicativo, também no final de semana, lá em São José do Rio Preto, um motorista também ali foi alvo da criminalidade. Mais informações sobre essa ocorrência de Rio Preto estão no nosso portal de notícias, o sbtinterior.com, viu? Para conferir todos os detalhes, é só acessar.